Iniciamos o mês de junho com a campanha vermelho laranja, o junho vermelho em prol da doação de sangue e o junho laranja para conscientização da importância da prevenção e tratamento da anemia e leucemia, doenças que necessitam do apoio de doadores de sangue e medula óssea. A Câmara Municipal de Açailândia destaca a importância da doação de sangue e medula óssea, atitudes que salvam vidas e famílias. Faça parte dos grupos de doadores. Câmara Municipal de Açailândia, construindo uma nova história.